E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, mais um vídeo de Control Army aqui no canal, episódio 21 Então se você não assistiu o vídeo passado ou qualquer episódio dessa série O link da playlist com todos os episódios em ordem vai tá aí na descrição pra você poder estar assistindo E, bom, pra quem não se lembra o que aconteceu no vídeo passado Nós fomos ver um pouco da nova atualização aqui do Control Army Que a gente não conseguiu explorar muito porque eu não tinha dinheiro pra comprar a nova área Mas agora, como vocês podem tá vendo aqui em cima, eu tô com muito dinheiro Eu tô com 200 milhões de ouro pra gente poder estar comprando a nova área E também estar procurando pelos novos soldados Coisas que a gente não conseguiu ver no vídeo passado também Eu não tô escutando o som do jogo, mas eu espero que vocês estejam conseguindo escutar Mas enfim, pra quem não se lembra o que aconteceu no vídeo passado Em que a gente foi lá na dimensão dos alienígenas pra tá vendo essa nova área Porque é lá que fica, é a floresta chocada, se eu não me engano, o nome daquele lugar Que ele fica pra cá, se eu não me engano, eu já esqueci pra que direção que fica Ele fica pra cá, a gente entra nessa floresta aqui E vai andando em linha reta no meio de tanta neblina Até conseguir achar a nova área Isso se eu não acabar achando aquelas escadarias de novo, né Eu não sei se eu vou achar as escadarias primeiro Ou primeiro a porta Ih, eu achei as escadarias Aproveitando que eu vim aqui, galera, porque eu só vim aqui no vídeo passado Tá com o símbolo dos diamantes aqui, ó galera Do planeta Urano, hein Será que vai ser sobre isso a nova atualização? O planeta Urano vai tá entrando aqui Pra quem não se lembra, o planeta Urano faz parte da guerra, galera Dessa guerra que tava tendo aí dos dinossauros, das Terras Unidas e do planeta Urano E aqui está a área em que a gente vai tá comprando no vídeo de hoje Que custa 150 milhões Eu tô com 50 milhões de ouro a mais Do que a gente precisa pra tá comprando a floresta chocada Pra gente conseguir tá comprando itens que tiver nela também Ai, mano, me diz que se essa neblina passa Não é possível, eu não gosto de jogar com tudo isso de neblina aqui Olha isso, não dá nem pra enxergar direito o que tem nesse lugar Mas, tá, antes da gente sair atacando qualquer coisa Vamos tá explorando aqui pra ver se a gente acha alguma coisa diferente Tem um porco, tem flores, tem baga, tem... Seja lá o que foi isso Temos um tipo de golem aqui meio fantasmático As árvores, olha só como que são as folhas das árvores, galera Olha que estranho Mas eu gostei, tá bonito Tem umas montanhas aqui Que eu não sei se tem alguma coisa em cima, não Tem árvore em cima dela E... é, eu acho que é isso Provavelmente deve ter um boss aqui nessa área E... opa, olha só, tem um quadradão ali Esse quadradão é inimigo Então o que a gente vai sair fazendo aqui? Vamos tá... Nossa, um milhão de vida Bagas com um milhão de vida Ok, você tem que vir forte pra cá Mas, ok, a gente vai quebrando as coisas aqui Porque eu quero adicionar essas coisas na index Mano, as flores tem muita vida Será que agora esses itens de flores aqui Vai ser necessário pra alguma coisa lá no crafter? Eu não vi se ele tá craftando alguma coisa nova Isso aí foi uma coisa que eu esqueci de ver Mas como vocês podem tá vendo aqui, ó Eu tô cheio dos centauros Todas as minhas barracas estão sendo basicamente de centauros Eu tô usando as dos centauros Dos magos E também dos absorbers Embora eu não sei ainda se eu vou manter esses absorbers Porque eu realmente tô querendo muito colocar os curadores de novo Mas eu tô deixando eles aqui por enquanto Porque os curadores, eles fazem um pouco de falta sim Tá, eu destruí um barril elétrico E olha só o tanto que tá enchendo minha mochila Minha mochila tá enchendo muito rápido Tá, agora eu quero derrotar o porquinho Porque eu tô meio que tentando fazer na ordem aqui Porque ele deve ser fraco, né Mano, um milhão e quinhentos de vida Um porquinho Um milhão e quinhentos de vida, galera Já não, já deixa eu usar aqui o poder da cenoura Inclusive eu desativei aquele negócio Pra ficar saltando o poder na tela toda vez que eu usar ele Não tem muito segredo não Tá, o porco Eu não sei se ele vai dropar algum item bom Eu espero com que os mobs dessa área Me dê itens bons Porque eu realmente tô precisando E que dê itens bons com facilidade Porque, mano, a chance pra você conseguir os drops dos bichos É 0.5% de chance Então é muito difícil de você conseguir o drop de qualquer um dos bichos Tá, vamos ver Tecnologia, o nome do bicho, mano O nome do bicho, ele é a própria tecnologia em pessoa Ele é fraco Ele é fraco Olha só, a vida dele tá sendo sugada aqui E ele não tá conseguindo nem causar dano direito aqui nos absorbers, galera Então isso quer dizer que a gente tá forte pra essa área? Ainda não sei Porque tem esse quadradão aqui que a gente tem que enfrentar ele ainda E talvez ele seja muito poderoso E foi impressão minha ou aquele golem lá Ele me deu o material também Eu não vi agora Eu não prestei muita atenção nisso Mas... 15 milhões de vida? Ele tá com 15 milhões de vida ou foi impressão minha? Ou é um pouco menos que isso? Eu não sei agora Ok Ele bate bastante Mano, ele tá arrancando muita vida Ele é forte Esse aqui é forte Ok O que aquele golem ali... Eu tô até com medo de tomar dano pra ele Porque geralmente quando os bichos causam muito dano nos meus soldados Quer dizer que ele causa muito dano em mim também Então, ó... Uma vantagem é que ele pelo menos não bloqueia as habilidades O que é muito bom Finalmente um bicho que não tem o poder de bloquear as habilidades Quase que eu tomei um ali Mas tá, é difícil derrotar ele Não chega perto do que é a batalha contra o UFO lá Aquele alienígena Porque mano, aquele de lá é muito chato de enfrentar E também o Vulcano Que esses aí são muito chatos de enfrentar mesmo, galera Mas, é... Demoradinho derrotar isso aqui, hein Eu espero com que ele me dê recompensas boas Assim que eu tá derrotando ele Eu já vou tá olhando a index pra ver os drops dos bichos aqui Porque a gente tem que ver se vale a pena a gente tá lutando contra eles Porém, quanto mais difícil o bicho Melhor o item que ele dropa Exceto com aquela mave alienígena, né Que a gente viu que os itens dela é um lixo Ele é muito demorado pra você derrotar As chances de você conseguir os drops dele são baixos E os itens dele Nossa, e os lixos dele não, né E os itens dele é tudo um lixo É muito ruim A proteção, o ataque, é tudo ruim Então eu espero muito com que eles arrumem isso Porque, cara, não faz o menor sentido Eu tô muito curioso pra tomar um ataque dele Pra ver se ele me mata Eu vou deixar ele me atacar Não tomei dano Não faço ideia do que aconteceu Tá, me ataca Deixa eu ver Mano, eu não tô tomando dano pra ele Eu não tô entendendo Será que eles tiraram isso da pessoa tomar dano? Esquece Ele me deu um hit kill agora Eu não entendi o que aconteceu Os outros ataques dele simplesmente não contou E agora eu tomei um hit kill bonito na minha cara Pra me aprender Bom, depois de uma longa caminhada Finalmente estamos aqui de volta E aprendemos aqui Não tome dano pra bichos que são extremamente fortes Que conseguem derrotar seus soldados Numa velocidade muito rápido Porque se ele consegue derrotar seus soldados É provável que ele consiga te derrotar também E derrotamos aqui o bicho de energia ali E agora vamos estar dando uma olhada aqui na index Porque eu quero ver se tá faltando mais algum bicho pra gente derrotar E também os drops deles Tá, tem a árvore grande Eu ainda não destruí a árvore grande Eu só destruí a árvore normal E eu quero ver esse cubo de energia Nossa, ele absorve mil e duzentos de dano, cara Inimigos que tem a habilidade de absorver dano São complicados Porém, como vocês podem ter visto Em momento nenhum aparecia mensagem de bloque Provavelmente isso por causa que todos os meus soldados Estão causando mais de mil e duzentos de dano Então ele não tava bloqueando ataque nenhum E ele realmente tem quinze milhões de vida Vamos ver aqui os saques dele Uh, ele tem a luva de energia Que é pra os absorbers Quer dizer, pelo menos eu acho, né Duzentos até duzentos e dez Não tô entendendo esse dano Mano, isso aqui não é pros absorbers não, né Porque o meu absorber Tem dois mil e doze de defesa Então não faz sentido Uma dessa área ser tão mais fraco Opa, eu entrei no errado Tem esse boss Só que tem um problema Eu não faço ideia de como que derrota esse boss Aqui que essa árvore é grande Tem quase dois milhões de vidas Mas porém vai ser derrotado muito fácil Tá, como que faz pra derrotar o boss daqui? Eu não faço a menor ideia Porque eu não vi o boss Eu não sei como que invoca ele Talvez a gente tenha que craftar Igual a gente faz pra invocar o boss do vulcão Tá, o novo boss ele se chama Energus E vamos ver se tem como craftar ele aqui Alguma coisa assim, ó Essência de magma Taunter Dino Fragmento solar Fragmento da lua Fragmento antigo E realmente Não tem nada aqui pra craftar, galera Inclusive ainda não faço ideia De que loja que tá essa tropa Será que eu não explorei aquela dimensão inteira? Eu vou tá dando uma olhada melhor Naquela dimensão e já volto Opa, olha só galera Tava explorando aqui a dimensão E achei um negócio aqui, hein Olha só Eu não faço ideia do que que é pra isso Mas ele é bem parecido com aquele de lá Que a gente usou na pirâmide No deserto, galera Porém Ali não tem botão nenhum pra me clicar Diferente do que é lá no deserto Lá no deserto ele tinha um botão Que nos dava a opção de clicar nele E ali não tem Olha só Acabei achando mais um aqui Nesse outro canto E não dá pra fazer nada com ele Achei mais um aqui, ó Bem escondidinho no cantinho Cara, já achei três já Porém eu não consigo fazer nada com eles Oh, achei a loja Nossa, nem acredito que eu consegui achar a loja E... Nossa, que bonito Qual que é o nome da loja aqui, rapidão? Loja elétrica Caramba, mano Nossa, precisa de muito item Meu Deus Ai, 15 fragmentos lunar Cara, fragmento lunar É muito chato de conseguir Porque tem que derrotar aquele alienígena Uma mochila melhor Quantos que cabe essa mochila? 3 milhões? É, vai aumentar 1 milhão a mais Nossa, mas é muito rara as coisas Pra comprar, galera Nem sei como consegue essa eletroberry Olha a varinha Mano, ela causa 15 mil de danos Isso aqui tá causando quantos? 8 mil Vai de 8 mil pra 15 mil Essa varinha vai ser forte, hein Tem um cinto melhor Uma bota melhor E é isso Isso aqui é chapéu, mochila, varinha É, mas não é uma loja de tropa Eu não entendi Onde que tá essa nova tropa do jogo, galera Eu não faço ideia de onde que ele foi parar Então eu tive uma ideia O que que eu vou fazer pra tentar achar essa nova tropa, galera? Eu vou passar em todas as lojas possíveis que possam ter soldados Essas aqui, ó Tipo, essa aqui eu sei que não vai ter soldado nela Porque ela é uma loja aqui, ó Só de bota e chapéu Então não vai ter soldado dentro dela Porém Só que sem contar aquela loja ali Todas as outras Aquela ali do início Todas elas são de chapéus e essas coisas Botas, cinto no máximo Não vai ter Nenhuma outra loja de soldado Porque aqui, ó, galera É de bota e chapéu também Ah, e aquele cristal que eu falei pra vocês que foi no deserto É desse aqui que eu tô falando, ó Que ele fica tirando as coisas lá em cima da pirâmide Achei! Fica em Ouroboros, galera Ouroboros é a loja em que fica a nova tropa Meu Deus, o que que é isso? World Eater I.O. E tem um novo, galera Esse item aqui, ele não existia antes Então a gente tem que derrotar o World Eater pra tá conseguindo o olho dele E essas baterias de energia é muito difícil de conseguir, tá? Ela não é fácil de conseguir Beamer, a tradução dele, se eu não me engano, é projetores Ai, a loja é pro Beamer Não é para os negócios É a nova tropa Liberar feixe de energia para destruir seus inimigos Mais 10% de vida e mais 10% de velocidade de ataque Sinceramente eu não faço a menor ideia Se compensa tá comprando ele Porém a gente precisa de World Eater I, galera Nossa, não é fácil fazer isso aqui, tá? Porque a gente tem que invocar o World Eater I Tem que ficar invocando ele Isso se for 100% antes dele dropar esse olho, né? Inclusive eu já consegui invocar o World Eater Primal, galera Se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo ensinando Porque tem muita gente que não sabe Eu até um tempo atrás não sabia como fazer pra invocar ele Porque é um jeitinho diferente pra tá fazendo ele Ao invés do World Eater normal E aqui, ó, o olho aqui dele Vamos ver se o outro também dropa O outro... Ah, os dois dropam Então independente de qual você for lutar Eles vão dropar o olho Porém esse aqui é mais forte, tá? O Primal, ele é mais forte Bom, mas então é isso aí, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like aí embaixo Que é muito importante no canal Se inscreva-se caso você ainda não seja inscrito E ative o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Comenta aí embaixo o que vocês acharam Da dimensão da floresta chocada Que no próximo vídeo eu quero tá podendo invocar o boss Junto com vocês Assim que eu descobrir como que faz pra invocar ele Porque até no momento eu não faço ideia De como que faz pra invocar ele E também quero tá testando uma nova tropa Os Beamers junto com vocês Então eu vou tá juntando os itens Pra gente poder tá comprando ele no próximo vídeo Mas então é isso aí O vídeo fica por aqui E tchau! 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 Tchau!